olha aí a persistência de banhão com fumaça gente é coisa insuportável o jeito de que ele age com ela dessa fórmula que vocês vê aí veja a perseguição em cima do varal da cortina ele vai pra lá ela vai se esquiva sai toda hora ela dá um vozinho curto arredondado para se esquivar dele o que é que acontece com tanta insistência assim chega a hora que um dos pássaros se revolta principalmente o macho o pássaro preto e ataca a fêmea olha aí olha o exemplo que eu acabei de falar ataca a fêmea e termina abatendo ele reage dessa maneira depois que ele abateu ele vai cruzar entendeu ele tem esse tipo de característica de canibalismo agressivo ignorante é um animal eles agem dessa maneira eu digo porque já atravessei uma fase difícil e tem uma playlist aí de um pássaro preto macho ter levado uma surra da fêmea ou fumaça faísca e no outro dia eu vou ter junto de novo ele pegou ela cruzou fez tudo numa boa voltou e deixou o couro nela depois cara aí por dez dias consecutivos eu fiz dez vídeos consecutivos cada dia aumentava o tempo de isolamento dos dois para ver se não dava briga o que que acontecia passava oito dias sem deixar os dois sem se ver separados em ambiente separado a casa e o quintal era gigante era grande rapaz e eu tinha espaço botava ele em um dos quartos que ficava em uma suíte e o som deles saia assim mas pela janela do fundo a casa tinha 35 metros de distância da sala do quarto da suíte onde ele estava para quem estava na frente da casa cara longe pra caramba e isso deixava eles afastado oito dez dias eu fiz a experiência 15 dias 30 dias nos últimos vídeos mas não deu certo todas as vezes ele batia nela primeiro ele cruzava numa boa ele forçava eles têm um código uma espécie de vibração que eles emitem o som de um pro outro por isso que eu falo em termos da telepatia eles têm esse poder esta capacidade de se comunicar em termos de vibração telepática alguma coisa eles emitem de um para o outro que a reação é imediata que você vê o pássaro agir de uma maneira brusca instantaneamente tanto faz o macho quanto a fêmea ela quando tá afim ela agride também viu é da mesma espécie ela bate no macho força com que ele tenta fazer a cobertura e ele aqueles macho desleixado que não tá afim ou não está preparado não tem experiência leva a coro desses índices nessas horas gente enquanto isso consegui umas fotografia do estado dos pés dos pássaros exclusivamente de um pássaro preto lá do piauí um amigo conseguiu fazer as fotos um pássaro manso novo um pássaro que caiu do nio com cerca de 10 a 12 13 dias de nascido e já com essa doença dos pés aquela inflamação eu vou passar esse comentário nesse vídeo para que segure a onda porque eu estou editando um vídeo vou postar essas fotografias e falar a respeito dessa doença como a gente combater porque até o presente momento eu não sei se realmente se recupera inteiramente porque a maioria deles que vi com esses problemas fora óbito dentro de pouco tempo eu acredito que há um tratamento específico exclusivo para isso tem informações mas tenham certeza de fontes e eu vou trabalhar para fazer o melhor possível desse vídeo para fazer um bom comentário em cima disso para deixar isso narrado aí arquiteto de todos não se esqueça de compartilhar os vídeos clicar no sino assinar o canal e o próximo vídeo não será hoje mas ainda estou em fase de edição estou editando daqui para o final da semana eu devo estar lançando ele até quarta-feira ou até quarta-feira ou mais tardar acredito eu porque é complicado para poder fazer a edição do vídeo eu preciso fazer a edição do blog eu preciso fazer a edição do vídeo então são dois trabalhos complicados eu quero pegar as coisas detalhadas primordialmente aquele detalhe nos assuntos assuntos definidos com toda prioridade para que você tenha conhecimento e saiba como trabalhar o seu pássaro que esteja naquele estágio naquela condição com aquela infecção com aquele problema um abraço fica com Deus um beijo no coração compartilhe os vídeos clique no sino assine o canal vamos lá toque no sino não se esqueça vamos para frente que atrás gente